O Zóio, curtiu? Ô, mano, o bagulho é doido, eu tô em todo lugar, mano. Tá em todo lugar possível. Chamou, eu tô, meu irmão. Já chama, chama o Zóio pra passar o ano novo aí da casa, vocês são inscritos. Chamo o Zóio. É sério, eu vou, mano. Ele vai, filho, bicho é doido, ele vai. Chega, final de semana vai ser com nós esse ano aí. Será? Nós que vai chamar, cara. Eu que vou passar lá, filho. Vou comer um peru aqui na mesa, mano. Ô, peru. Natal. Então bora. Fazer a ceia aqui, ó. Nessa mesa aqui, a gente vai fazer a ceia. Ceinha do anão, meu irmão. Gravando aqui. Gravando aqui. Grave o pedrinho com uma maçã na boca, Trey. Ficou bonitinho, né? Vou até esconder meu pé. Ah, Zóio. Aí não, ele quer o pé descoberto, caralho. Não. Ó, Zóio, da hora, mano. Gostei assim da sua presença aqui. Pô, tamo junto. Valeu, galera, quem ficou até aqui, meu irmão. Valeu, quem ficou até agora aí assistindo nós. Só conversa fiada, Alec. Só conversa fiada, Alec. Aleatório. Aleatório. Só da zoeira, vendo tatuagem, vendo loucura. Meu irmão, hoje eu fiz um desafio pesado, hein? Pesado. Vai ficar marcado, caralho. Já tá, pra sempre, pra sempre. Tá marcado, né? Tá marcado, pra sempre, de toda a gente. Pra você também. Querendo ou não, tá marcado. A gente fez parte da sua vida aí, ó. Tão só as costas, o erro. Pra sempre, mano. É, tá feliz agora, Camilo? Sim. Agora tá melhor, hein? Melhorou, hein, mano? Hoje tem, hein? Hoje tem. Ó, o X, ele fez com rena, ele falou? O X foi de rena? O X foi de rena, entendeu? Foi tudo de rena. Foi tudo de rena, mano. Não, é zoeira. Fez com o quadrão. Tá masturbando, né? Eu vou escrever. O rosadão. Eu podia ter escrevido isso. Tá masturbando. O quê? Não, aí não, mano. Não, eu vou pôr embaixo, então. O quê? Mano, eu vou te mostrar se eu chorava. Eu vou escrever, Camila, tá masturbando embaixo. Não, mas não. Não é PM, caralho. Não é coisa. Ah, é meme, eu sei. É meme. Do Thomas, do Thomas, tá ligado. Do Thomas. Tá ligado. Não, você não viu a oficina do Simas lá? Ah, do Simas. Que mexe com o Turbo. O Simas Turbo. Simas Turbo. Mano, tem vários, mano. Eu não sei como esses caras tudo caem. É mesmo, né, mano? Os caras tudo caem. A primeira vez eu rachei. Não, quando tem uma nova eu racho. Não, se tiver uma agora, assim, ao vivo, assim, se passar na Globo, você racha também. Mas nós não acreditamos. 3, 2, 1. Sai. Sabe, sabe, quebrada. Gostaram desse corte? Inscreva-se no canal e deixem o like aí, porque a gente merece.